L.O.D. Ronaldo é um ícone e símbolo nacional Em Copas do Mundo ele é o melhor artilheiro Sem esquecer que foi e se destacou no Cruzeiro Sem comparação, doem o coração Saber que já não é jogo, o orgulho da nação Três meses melhor, o melhor do mundo Nenhum player fez o que ele fez aqui no mundo Respeita o Pelé, mas nem o Maradona Brilhou como o Ronaldo, brilhou no Barcelona No Real Madrid ele foi mais um galáctico Juntos com o Zidane eles venceram no Clássico Uma chipéia nesse futebol Rola bola, ganha cinco e Ronaldo fez o gol Então disse o que fizeram, o Ronaldo fenomenou Falou o que fizeram, o Ronaldo fenomenou E não há como não se vandorear Com uma história por contar, é o Ronaldo fenomenou Ainda me lembro Real Madrid e Manchester 4-3, isso o Pipo não esquece Ronaldo 3 na cara do Vanessa Sou Ronaldo pra fazer esses zagueiros dançar E com o Filipão na Copa em 2002 Final contra a Alemanha, o Niga fez logo 2 E não acreditou, foi rever depois No Brasil seu campeão, na cara dos alemões Juntos com o rival da seleção trouxe o venta Tanta emoção, meu coração não aguenta Não acredito que um dos meios jogadores vai deixar o futebol Hoje esse boi se aposenta Poupa a história, tanta conquista Hoje foi em Tiago, mas foi em Vista Foi São Cristóvão e a Semila Olha pro povo e a Semila Não é qualquer um que faz a mesma história Esse é o cara que encheu o Brasil de vitória Valeu Ronaldo, por toda a glória Brasil e o mundo tá contigo, tu mereces tanto Valeu Ronaldo, por você fazer o povo do Brasil E de todo mundo feliz, com o seu futebol O mundo já disse, tu é um fenômeno Sem igual, Ronaldo o fenômeno Valeu Ronaldo, por você fazer o povo do Brasil E de todo mundo feliz, com o seu futebol O mundo já disse, tu é um fenômeno Sem igual Ronaldo o fenômeno With the best forever, forever Ronaldo o fenômeno With the best forever, forever E de todo mundo feliz, com o seu futebol E de todo mundo feliz, com o seu futebol E de todo mundo feliz, com o seu futebol